Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, eu estou em Fortaleza com o João Paulo aqui do meu lado. O João Paulo é conhecido aqui no bairro, no centro, porque na época da campanha ele colocou a camiseta do Bolsonaro e falou aqui na minha loja só compra se for Bolsonaro. Isso mesmo, se não quiser não tem problema. Perdi dois e mais de dez, graças a Deus. E vamos derrubar essa esquerda maldita. Isso mesmo. Olha aí, um empresário, empresário simples, tá? Uma loja simples. Como é que chama a sua loja? Bina Flow. Bina Flow. Onde que fica o endereço? Fica aqui do lado da Castro e Silva, número 55. Castro e Silva, número 55. Se você quiser comprar roupa indiana, vai lá com o João, que é Bolsonaro na veia. Tamo junto. Vem Carla Zambelli aqui de novo. Estou em Fortaleza, né? Rodando aqui algumas lojas no centro. E aí com a minha mascarazinha do Bolsonaro, tá? Do Cruzada pelo Brasil, que é um grupo daqui do Ceará. E a Léo é Bolsonaro Raiz. Aqui no centro encontrei um monte de Bolsonaro. Bolsonaro Raiz e na sua loja é Bolsonaro. Com certeza, Bolsonaro sempre. O marido dela estava usando uma máscara também do presidente e aqui eles atendem quem é Bolsonaro. Desde sempre, desde antes da campanha? Desde antes da campanha, a gente tem o prazer de ser Bolsonaro antes da campanha. E continua sendo? Mais ainda. Está orgulhosa? Mais ainda, orgulhosíssima. Eu quero que o nosso presidente faça o que ele sempre prometeu. E todo mundo está vendo isso, né? Exatamente. Bolsonaro, Bolsonaro sempre. Que legal, muito bom. Está vendo, presidente? Apoio aqui no Ceará, no Nordeste, pessoal do centro. Nossa, o apoio que ele dá a nós empresários de não fechar lojas, né? Que não precisa fechar. A gente tem como fazer a coisa acontecer. Não prejudicando o empresário. O cara lá que vende no final ali na feira. É o que ele sempre falou, né? Tem que cuidar da enfermidade, da pandemia, mas também da economia das pessoas. Porque também mata, né? Não ter emprego, não ter como se manter também é um fator de morte. Exatamente. Com certeza. Um beijo, pessoal.